Papo do bem, sábado de manhã, eu sempre acordo filosofando E tô filosofando sobre algo que eu sempre digo Às vezes no canal, mas muitas vezes quando eu tô conversando com as pessoas Ou quando eu faço as lives, os encontros aqui em casa A vida é um paradoxo E a gente não pode nunca entender as coisas sob um único ponto de vista Mesmo aqui, todas as mensagens que eu passo Elas têm uma mensagem, mas a gente tem que entender também outra coisa Tem uma coisa que eu quero te falar Eu tenho consciência que muitas coisas que eu falo aqui no canal São a tentativa de passar um conceito muito amplo Num tempo de aproximadamente 10 minutos Que é um tempo bom pra um vídeo do YouTube Então, eu tenho que imaginar que em 10 minutos 10 minutos, ou 12, ou às vezes menos Eu preciso passar um conceito De algo que é, às vezes, muito difícil de explicar A minha tendência é explicar de uma forma ampla Pra que cada pessoa, você que tá assistindo aí Pegue aquilo que servir pra você E que for importante naquele momento Mas, às vezes, pode ficar um pouco Só naquele reino, assim, do abstrato Quando eu falo de amor Quando eu falo do infinito Quando eu falo de imagens Que são amplas e abstratas Mas como é que fica aqui, ó Na tal vida real Então, eu me pergunto Será que aqui é a vida real mesmo? E muitas vezes eu digo, não Aqui é o filme Aqui é a história Aqui é o videogame O sonho O real É aquilo lá O abstrato e infinito Então, tem uma coisa que eu quero te falar As duas coisas são verdades Todo o tempo, simultaneamente E a iluminação Esse estado de libertação do sofrimento É quando a mente Ou melhor A sua consciência Ela quase que se desdobra De uma forma multidimensional E compreende duas coisas ao mesmo tempo E essas duas coisas São praticamente contraditórias Isso é um paradoxo Então, a vida é um paradoxo O que eu quero te dizer? Quero te dizer assim Isso aqui É o sonho Isso aqui não é de verdade Real Eu tenho percebido cada vez mais Que essa realidade é móvel E plástica E as coisas se amoldam Muitas vezes Se eu pego essa caneca daqui a aqui Isso pode desencadear Um efeito X Mas se eu não pegar a caneca Ou se eu movê-la para a minha perna Que isso talvez desencadeie outra coisa O tempo O futuro E os acontecimentos Eles são plásticos Muito mais do que a gente pensa E por esse motivo Eu entendo Que é um sonho Que é a matrix E que nada é tão real E tão sério Como a gente pensa E aí? Qual é a contradição? Qual é o paradoxo? O paradoxo é que mesmo assim Precisamos dar importância para a vida Simultaneamente Ela é o sonho Simultaneamente Nada é tão sério Quanto a gente pensa E Eu preciso dar Uma certa importância Vamos supor Eu tenho uma família Eu tenho filhos Eu tenho um cachorro que eu cuido Eu tenho um trabalho E é importante Considerar Tudo isso E ser uma boa pessoa Entre aspas Boa pessoa Fazer o bem Falar as palavras certas Obedecer as leis Pagar os seus impostos Fazer coisas Que são boas E reais Dentro da irrealidade Então Às vezes eu estou falando aqui De que A vida é um sonho E tudo está absolutamente certo Eu juro para você Eu acredito 100% nisso A vida é um sonho Tudo está absolutamente certo Isso não significa Que eu vou deixar De cumprir o que eu tenho que cumprir Eu vou deixar De pagar minhas contas Não significa Que eu vou deixar De chamar a atenção Da minha filha Se for necessário Porque eu sou mãe Entende? Duas coisas A história da vida O teatro O cinema É só uma história É só um teatro Mas eu também tenho que dar A importância necessária Para o meu personagem E fazer as coisas Que a gente deve fazer na vida Acordar Escovar os dentes Tomar banho Se alimentar bem É um sonho É irreal Não tem tanta importância assim É só uma história acontecendo O importante É a unidade O amor A presença O importante É estar no coração Isso é importante Simultaneamente Eu não deixo de fazer as coisas Eu não deixo de estar na vida Os meus pés Tocam o chão Eu amo A existência Isso era o que eu tinha Para te falar hoje O meu recado Que as coisas são E não são Importantes E não importantes Eu tenho que ser a Kátia Que faz as coisas da Kátia Mas eu também sou O eterno O ser espiritual Perfeito Apenas Vivendo uma experiência Que você tenha Um lindo sábado E que você aproveite O fim de semana Para filosofar Para meditar Para sentar comigo E tomar um chá Um beijo